O município de Caetéis, localizado no agreste meridional, não para de crescer e se desenvolver. Esse crescimento é visível em vários setores. No setor de saúde, a situação não é diferente. O governo municipal, através do prefeito Nivaldo Tirri, tem investido na saúde do município, visando melhorar e atender toda a população do município de Caetéis. O hospital municipal passa por uma adequação, onde está sendo melhorado todas as instalações, para poder atender de forma digna e com qualidade os pacientes do município de Caetéis. Na verdade, Gilmar, essa readequação do espaço envolve tudo. De pintura, de ambiência, você organizar melhor o fluxo do atendimento, o fluxo dos profissionais, o fluxo do próprio paciente dentro desse espaço. Então, tudo isso foi pensado dentro de uma lógica, de uma dinâmica de atendimento. Então, no espaço onde o paciente vai ser recepcionado, vamos assim dizer, onde ele vai ficar na espera, onde a gente está implantando também o serviço de triagem da parte de enfermagem para identificar o risco desse paciente. Ele é um paciente que precisa de um atendimento imediato? Qual é a classificação do risco desse atendimento? Então, isso também está sendo pensado e já está sendo colocado aqui nesse espaço. na própria situação e na colocação do consultório médico, da sala de emergência, do curativo, da sala de medicamentos, da observação do raio-x, onde nós já estamos implantando também um novo aparelho de raio-x para dar uma mais, vamos dizer assim, uma melhor qualidade nesse tipo de serviço aqui no hospital. Então, de fato, o hospital dá pintura à iluminação, aos ambientes, essa parte aqui da emergência está sendo toda readequada para que a gente possa garantir um espaço mais moderno, um espaço melhor, num momento tão difícil para esse, que é aquele que você precisa ir para um hospital receber um atendimento. Então, a gente tem que garantir uma melhor ambiência para esse paciente. Nosso prefeito, todo mundo sabe, ele foi diretor do hospital, já foi secretário de saúde, então ele tem um carinho todo especial pela área da saúde, principalmente pela parte do hospital, onde ele desempenhou a sua função durante vários anos. Então, sempre foi uma ação pensada pelo prefeito, a gente sabe que a gente está passando por um momento de dificuldade financeira no país como um todo, mas ele não mediu esforços para garantir a possibilidade de fazer essa readequação desse espaço aqui. Então, sem o apoio do prefeito, logicamente, a gente não estaria nem pensando nisso. De imediato, quando o nosso prefeito ganhou a eleição, ele sempre teve esse pensamento de garantir para o hospital Luísa Pereira de Carvalho, aqui de Caetés, um espaço melhor para o povo. Então, felizmente, com a graça de Deus e com o trabalho de toda a equipe, a gente está podendo realmente transformar esse sonho em uma realidade. Obrigado.